De volta aí, gente, tem atleta de Mato Grosso que pode brilhar no Mundial de Jiu-Jitsu lá em Abu Dhabi. Vamos conhecer quem é ele. Isso é dedicação total. Em pleno domingo, nas primeiras horas da manhã, o treino é pesado, hein? Quem é ele? Vamos lá. Além de atleta, é professor de Jiu-Jitsu e também policial militar, integrante da Rotam. A DIU do Antônio Arruda se dedica ao esporte e ações sociais do universo desportista. Se rendeu ao Jiu-Jitsu desde 2016, na capital paulista. Faturou a sexta posição e agora se prepara para o maior evento de Jiu-Jitsu do planeta, o Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A classificação já está concretizada. Voltamos com gasto total. Inclusive, de domingo, a gente está fazendo treino também. Treinos adicionais, tanto para a gente quanto para as crianças. Comecinho de março vai ter uma competição do estadual aqui em Mato Grosso, que vale vaga para o brasileiro e para o Mundial aqui no Brasil. A gente vem nesse ritmo de treinamento, nesse ritmo de preparação física, preparação técnica, buscando os treinos, tanto aqui no projeto quanto em academias com irmãs, parceiras. A gente está tendo para chegar bem, bem mesmo, no Mundial, né? E será que com todo este desempenho, ele tem apoio para embarcar rumo a Abu Dhabi para fazer bonito no dia 9 de abril no Mundial? A gente está correndo atrás de apoio e patrocínios. A gente não tem alguns ainda, mas é mais para o local. A gente está correndo atrás. Inclusive, a gente pede uma força. A gente vai estar fazendo alguns eventos para estar angariando fundos, né? Em prol desse evento. Mas aí ainda não tem nada garantido. Mas já tem algumas coisas em conversações. Mas eu creio que vai rolar uma parceria. O comando geral é muito receptivo quanto ao esporte, quanto à integração das crianças na Polícia Militar, os projetos que a Polícia Militar tem em todo o estado do Mato Grosso. Eu acho que não vai ser difícil uma parceria para a gente estar indo lá representar e tentar fazer o bonito.